A situação salarial dos professores do Recife foi tema do pronunciamento do vereador Renato Antunes na tribuna da Câmara do Recife. Ele destacou a portaria do governo federal que reajusta em 33% o piso nacional da categoria e cobrou que a mesa de negociação do município atenda ao pleito dos profissionais da educação. O Recife não paga o piso. Se a gente vai lá na ponta da tabela, vereador Jairo Brito, quem recebe o piso é quem está lá no início de carreira. Mas quem está no final de carreira, quando vem o reajuste, não é repassado. O que acontece, vereador Rinaldo Júnior, eu também sou servidor de carreira e sei o que é isso, Mirinho, porque você também é servidor de carreira, é o achatamento da carreira. Então, além de pagar o piso, que é uma cobrança que o meu mandato vai fazer e não vou abrir mão, porque dinheiro há. Muitos falam que a irresponsabilidade do presidente dá 33%. Irresponsabilidade não dá nada e não dá satisfação. E é o que a gente está vendo hoje em Recife, infelizmente. Existe aí uma mesa de negociação que não funciona. São dois anos de negociação, há de eterno, e não há reajuste que é prometido. O professor merece ser tratado com respeito não apenas nas palavras, mas, sobretudo, em atitudes. E eu espero que essa mesa de negociação seja uma mesa que vá para frente. Educação é prioridade para todo político que seja na hora de recompensar aqueles que estão exercendo a sua profissão, se doando nas salas de aulas do Recife. Então, o governo federal prometeu 33% no piso, educação base. E a gente não espera outra coisa da gestão de João Campos, que não seja os 33% de forma escalonada para todos. E que não seja apenas para aqueles que estão na base da pirâmide, de maneira a sacrificar aquele professor que já está há 10, 15, 20 anos, produzindo, entregando o resultado. Mas para os servidores públicos federais é zero. Como é que é isso? O funcionário dele que ele tem que pagar é zero. O funcionário que o município vai pagar é 33%. Eu não entendo direito. Então, parabéns. Parabéns ao governo federal. E que o governo municipal venha fazer aquilo que o governo federal está dando um exemplo ao nosso Brasil.